Essa noite eu quero pregar sobre, não desista, ainda lhe resta um clamor, se você pode e tem essa intimidade com quem está perto de você, veio com um amigo, um amigo, um familiar, aperta a mão dessa pessoa, olha bem assim nos olhos dele, dela, diz não desista, ainda lhe resta um clamor. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28, assim diz a palavra de Deus, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon, uma mulher cananeia natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito, mas Jesus não lhe respondeu, palavra, ficou calado, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós, ele respondeu, eu fui enviado apenas, as ovelhas perdidas de Israel, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me, ajuda-me, ele respondeu, não é certo, tirar o pão dos filhos, lançá-lo aos cachorrinhos, disse ela, porém, sim Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, e Jesus respondeu, mulher, grande é, grande é a tua fé, seja conforme você deseja, você sabe que tem uma fé grande quando Jesus olha para você e ele valida a sua fé, quando é Jesus que valida a sua fé, tem algo nessa fé, e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, esse texto fala sobre uma mulher que tinha um problema, o problema dela era a sua filha, a filha que passava por uma opressão maligna, uma opressão demoníaca, e ela vai até Jesus atrás de respostas, mas é interessante você perceber que o milagre dela não foi fácil, esse texto ele tem uma característica quase que de luta, me parece uma queda de braço, entre a mulher e Jesus, se você perceber, a mulher fala com Jesus, e Jesus não, responde, depois ela fala de novo com Jesus, e Jesus responde, dizendo, não está na minha agenda eu fazer esse milagre, em seguida ela suplica mais uma vez, e Jesus então responde asperamente, ou seja, é como se a mulher estivesse buscando de Jesus um milagre, pelo menos é essa a aparência que o texto nos dá, Jesus está ali, a mulher buscando um milagre, a mulher tentando extrair, arrancar alguma coisa de Jesus, e Jesus colocando dificuldade para fazer um milagre, olha para mim, e quando Deus coloca dificuldades para fazer um milagre, e quando Deus coloca você na sala de espera, quando a sua súplica poderia ser atendida em um segundo, e quando é Deus, e quando é Deus que retarda o processo, e quando é Deus que fica calado, e quando é Deus, meu irmão, esse texto fala sobre uma mulher, escute bem, vencendo o Deus invencível, eu sei que parece que pode dar um nó na cabeça, mas é o que o texto me mostra, ele fala de uma mulher que estava tão decidida, a ter a cura da sua filha, que ela disse, Jesus, tu vai ter que dar um jeito de adequar o que eu estou pedindo, aquilo que tu queres fazer, porque eu não saio daqui sem o teu operar, essa mulher é tomada de uma ousadia tal, que ela vai até Jesus, e ela diz, ah não, eu não aceito, essa resposta, não aceito, não aceito, não aceito, eu só saio daqui com a minha filha curada, ela não desiste, e a cada passo que ela dá, mais um clamor ela faz, por isso eu digo para você, não desista, ainda lhe resta um clamor, o primeiro detalhe que me chama a atenção, aqui nesse texto, é o fato de que a mulher tinha um problema, e o seu problema estava em casa, fale comigo, o problema, estava onde? em casa, e ela vai até Jesus, em busca de um milagre, eu já fico pensando, com quem ficou a menina? se a menina tinha um problema demoníaco, tinha uma possessão, com quem ficou a menina, enquanto a mãe foi para o culto? eu sei que essa mulher deu um jeito meu irmão, mas ela sabia que naquela hora, ela precisava se distanciar do seu problema, e buscar a presença de Jesus, há momentos na nossa vida, em que a gente tem que se distanciar do nosso problema, e buscar a presença de Jesus, a razão pela qual muitas pessoas estão desanimadas, estão fracas na fé, tem muita gente querendo entregar os pontos, é porque a pessoa está se revolvendo no problema, se tornando especialista no problema, toda hora abraçado com o problema, e deixa de buscar a presença de Jesus, eu quero dizer para você que deixou um problema em casa, mas veio nessa noite para esse culto da quarta do encontro, louvado seja Deus, que a crise está em casa, mas o louvor está em dia, mas a sua oração está em dia, mas a sua busca por Deus está em dia, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? eu quero dar graças a Deus, porque você tinha todas as desculpas, para não vir ao culto, você poderia usar esse problema para vir ao culto, mas você transformou o problema em motivo para vir, e não em desculpa para não vir, tem gente que diz, pastor a vida está tão aperreada, está tudo tão louco, não tenho cabeça nem para orar, irmão, quando você não tem cabeça, é aí que você tem que dobrar o joelho, quando você está mais aperreado, mais sufocado, rapaz, eu estou assim, sem saco, sem tempo, sem energia, é aí que você precisa buscar a presença de Jesus, deixa o teu problema te empurrar para Jesus, não deixa o teu problema te afastar de Jesus, meu irmão, aquela mulher, ela dá um time, ela diz, minha filha, eu cuido de você de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas por agora, eu vou falar com aquele que resolve, segura as pontas, tu e os teus capeta aí, que eu vou falar com Jesus, eu vou falar com Jesus, eu vou buscar a Jesus, eu vou falar com Deus, ô glória a Jesus, eu quero dizer, mãezinha, olha para aqui, você não é a salvadora desse filho, é esposa, você não é a salvadora desse marido, você não é a redentora dessa casa, homem, você não é o salvador dessa empresa, você tem que entender qual o seu papel, nessa história, você não é Jesus, você é a mulher, e Jesus é Jesus, meu irmão, não tente se colocar na posição de redentor, você é o que clama, Ele é o que responde, Ele é o que responde, então não se sinta culpado quando você diz, não, 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 vou resolver nada agora não, vou falar com Jesus, não se sinta culpado quando você fala, não, não, vou atender esse telefonema agora não, estou falando com Jesus, não vou responder esse WhatsApp agora não, 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 mas é problema, por isso mesmo, agora não, estou falando com Jesus, porque na presença de Jesus vai ter discernimento para mim, vai ter visão para mim, vai ter resposta para mim, vai ter graça para mim, vai ter consolo para mim, cheio de Jesus, munido da palavra de Jesus, aí eu vou resolver o que eu preciso resolver, responder a quem eu preciso responder, quem está compreendendo o que eu estou pregando? No nome de Jesus, Deus está falando com gente aqui nesse lugar, gente que Ele está dizendo assim, aí dá um time no problema, vai buscar a presença de Jesus, vai até Jesus, Ele é a tua resposta, tudo o que a gente precisa está na presença de Jesus Cristo, aquela mulher ela vai até Jesus, uma mulher sirofenícia, ou como a tradução de Mateus coloca aqui, uma mulher cananeia, Ele faz questão de sublinhar a etnia dela, a origem dela, só para deixar claro que ela não tinha a favor dela, o seu histórico, o seu background, ela não era dos judeus, ela não cresceu ouvindo falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ela não foi para a escola bíblica dominical, ela não sabia quem era Davi, tampouco que ele derrubou Golias, ela não sabia que Noé entrou na arca, ela não sabia que Neemias construiu muralhas, ela não sabia de nada, ela não conhecia profetas, ela não tinha Bíblia dentro de casa, era uma mulher que não era dos judeus, era uma mulher sirofenícia, era uma mulher que foi criada no paganismo, mas na hora que a dor aperta, meu irmão, a gente reconhece que Ele é a resposta. Na hora que o problema vem, entende? Eu não sei como ela soube de Jesus, eu tenho para mim que, alguém quem sabe mencionou, ó Jesus de Nazaré, o profeta Galileia, a fama dele já estava correndo, o pouco que ela sabia foi suficiente para ela ir atrás de Jesus, e às vezes a gente sabe tanto, e o tanto que a gente sabe não é suficiente para a gente buscar Jesus. Ela vai até Jesus e quando ela chega na presença de Jesus, olha que coisa linda, ela não chega exigindo nada, ela chega humildemente, a Bíblia diz que a fala dela para Jesus é uma fala fervorosa, ela chega gritando, óbvio, porque irmão, quando você está no desespero, eu vou falar uma coisa, você sabe que a tribulação está grande na vida de alguém, quando você nota a pessoa no culto. A pessoa vem para o culto, a pessoa está, primeiro louvor, ajoelhado, chorando, é prova muita, está com a mão levantada, está cantando, nem se importa com ninguém que está perto, se está em pé, se está apertado. A pessoa não está na prova, não está na peleja, repara no ar-condicionado, na luz, pergunta quem vai pregar, quem vai, não é, qual louvor que foi. A pessoa, meu irmão, está passando pelos furacões da vida, ela não sabe nem que música cantou, porque ela passou louvor todo, só chorando. Ela não quer saber quem está pregando, é o A, é o B, é o C, é o D, ela quer saber do J.C., Jesus Cristo. Jesus Cristo, a pessoa quer saber de Jesus, a pessoa vai buscar Deus. Escuta uma coisa, a mulher chega com toda a humildade, ela diz assim, palavras dessa mulher, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, sofrendo muito. Fale comigo, humildade. Você está precisando de alguma coisa da parte de Deus? Pois entenda que com Deus, não adianta você apelar para o mérito próprio. Não queira dar carteirada na sala do trono. Não chegue para Deus e diga, Deus, tu tem que me atender, eu sou desimisto, eu sou ofertante, eu sou batizado, converti junto com Noé, Moisés. Não adianta. Não adianta você querer se gabar de boas obras, não adianta você dizer, ai, porque eu sou uma pessoa boa, ouço demais, escuto demais isso. Aliás, quantas vezes a gente fala? Lá no profundo da nossa alma, Deus, como pode? O Senhor está deixando eu passar por isso, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa do bem. Tudo que Deus faz na nossa vida é por causa da sua graça. Todo movimento de Deus na sua direção é por causa de uma palavra. Fale comigo, graça. É a graça de Deus. Não é porque eu mereço, não é porque você merece, não é conquista, é graça. Essa mulher, ela vai até Jesus, ela está desesperada, ela está gritando, ela está chorando, ela está sentindo dor, mas ela vai até Jesus, dizendo de maneira muito humilde. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, ela apela para a misericórdia. Ela apela para a misericórdia de Jesus, ela não apela para a sua justiça própria. Porque ela sabe que a misericórdia de Jesus é suficiente, para dar conta de curar as nossas feridas. Quando você se aproximar de Deus em oração, se aproxime apelando para quem Ele é, e não para quem você é. Se aproxime dizendo, Deus, estou aqui, não porque mereço, mas porque eu sei que Tu és maravilhoso. Ela diz mais, ela diz, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Aqui tem um detalhe. Eu falei a palavra humildade, agora eu quero que você adicione do lado, da palavra humildade, a palavra discernimento. Fale comigo bem forte. Discernimento. Eu acho tremendo. O discernimento dessa mulher. Porque ela já vai para Jesus, com uma anamnese feita do seu problema. Ela já sabe a natureza do seu problema. Ela já deu o diagnóstico. Ela vai dizendo, Jesus, a minha filha está muito mal. E o problema é demônio. É maligno. É espiritual. Discernimento. Discernimento é uma palavra muito importante. Porque quando a gente não tem discernimento, a gente fica usando o tratamento certo para o problema errado. Quando a gente não tem discernimento, a gente pode estar tratando de maneira natural o que é espiritual, ou está tratando de maneira espiritual o que é nato, nem todo problema na nossa vida tem a ver com diabo, com demônio. Tem muitos problemas na nossa vida que a gente resolve, sabe como? Sabedoria do Senhor. Porque tem muitos problemas que são covas que as nossas tolices estão abrindo. E a Bíblia diz que os açoites estão reservados para as costas do tolo. Não foi o diabo, não foi o inferno, não foi maldição hereditária, não foi nada. Quem abriu esse problema foram escolhas erradas, escolhas equivocadas, escolhas não acertadas. Qual a cura? Sabedoria. Insensatez não se cura com libertação, se cura com sabedoria. Libertação é outro assunto, no caso dessa mulher era libertação. Discernimento, irmão, nós precisamos de discernimento. Dentro de um auditório como esse, eu tenho dois perfis de pessoas. Eu tenho as pessoas que tendem a espiritualizar mais do que naturalizar, e eu tenho as pessoas que tendem a naturalizar mais do que espiritualizar. Se você é uma pessoa como eu, uma pessoa mais analítica, uma pessoa mais cartesiana, uma pessoa em que, sabe aquela coisa de A mais B igual a C, tem que estar tudo bem organizado, tem que ter prova, pronto. Sua tendência vai ser naturalizar mais do que espiritualizar. Se você é uma pessoa mais mística, no sentido não pejorativo da palavra, mas mais ligado, aquilo que é intangível, aquilo que transcende, você vai ser uma pessoa que tende a espiritualizar mais. cuidado com os extremos, cuidado com os extremos, cuidado com os extremos. Por via das dúvidas, sempre olhe para o problema, e diga, Deus, há mais de uma camada aqui, no que tanja ao natural, mostra-me as escolhas que eu preciso mudar, no que tanja ao espiritual, mostra-me as orações que eu preciso fazer. discernimento, fale comigo, discernimento, humildade mais discernimento. Tem outro detalhe aqui, ela diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada, ela está orando por ela ou pela filha? Por ela ou pela filha? Interessante, porque no final, Jesus diz, grande é a tua. Jesus só fala, grande é a tua fé, para duas pessoas nos evangelhos. Primeiro, para um centurião, um homem, um militar, que cuidava de cem homens, e vai até Jesus, dizendo, Jesus, o meu servo está doente. Segundo, para esta mulher, que vai até Jesus, dizendo, a minha filha está doente. Sabe o que é isso? Uma grande fé sempre começa, com uma fé que não é para si, é uma fé que é para o outro. Eu quero perguntar para você, porque eu preciso seguir na minha mensagem, senão eu não concluo. O irmão do teclado já está por aqui. Fica na paz, já a gente segue. Eu preciso perguntar isso aqui para você, porque enquanto eu meditava, ressoa isso aqui dentro de mim. Quem a minha fé está curando? é forte. O centurião foi até Jesus, cura meu servo. A mulher vai até Jesus, cura minha filha. Para ambos, Jesus diz, grande é a tua fé. Especificamente para esses dois, grande é a tua fé. Porque fé para obter de Deus um favor para si mesmo, desculpa, mas todo mundo tem. Agora ir para a presença de Deus, dizendo, Pai, eu estou aqui em nome de quem não está. Eu estou aqui, Senhor, em nome de quem não tem forças para estar. Eu estou aqui, Senhor, te buscando, Senhor, para que quem não, não está, porém precisa, receba dessa graça. Quem a minha fé está curando, irmão? Deus está perguntando aqui nessa noite, quem? A sua fé está mudando, está transformando. Qual o impacto da tua fé? Se for apenas a sua vida, é fé. Mas se for na vida de outras pessoas, tem gente que está ganhando, porque a tua fé está crescendo, tem gente que está sendo liberta, porque a tua fé está crescendo, tem gente que está sendo impactado, porque a tua fé está crescendo, então grande é a tua fé. Fica aqui comigo, agora vem o caminho da nossa mensagem, porque quando, agora eu vou começar, porque quando essa mulher faz a sua primeira fala, aí começam os obstáculos, e eu quero que você guarde no seu coração, quatro obstáculos, que eu e você vamos enfrentar, vez por outra a gente vai cruzar com algum deles, e nós vamos ter que tomar a decisão, entrega os pontos, desisto, retrocedo, ou eu avanço, porque eu sei que o que eu estou clamando, é da vontade do Pai, que seja feito. Primeiro, a Bíblia diz assim, e quando ela clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, reciclo 23, mas Jesus, não lhe respondeu, palavra, fale comigo, o silêncio, quando aquela mulher vai até Jesus, a primeira coisa, Jesus não faz? Você já orou, orou, sentiu que Deus não fez? Nada na sua vida já aconteceu? foi para o culto hoje, não senti? Li a Bíblia, não entendi? Eu orei, eu louvei, e eu não senti? e a pessoa do lado, se tremia, do outro, caiu, a da frente, ficou como estava, devia ter ficado parecido comigo, nada, quando a gente ora em nada, lê a Bíblia, nada, está na igreja, nada, 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 eu quero dizer para você, tem estações de nada, na jornada da fé, eu não sei, quem é casado aqui, acho que vai concordar comigo, quando a gente está, em conflito, em conflito, casal crente, a gente não briga, a gente entra em alinhamentos, amém, profetiza, eu estou profetizando, você está lá, no alinhamento, e a pessoa fica calada, a Sara está vendo essa mensagem, e a pessoa fica calada, olha, eu não sei, se vai concordar, dá mais raiva, às vezes, o silêncio, do que uma fala afrontosa, era melhor que falasse, não é assim? Eu estou me denunciando, porque eu sou do silêncio, eu fico calado, volta para cá, somos um, volta para cá, não é culto do somos um não, quarta do encontro, volta, e quando Deus fica em silêncio, a mulher ora, a mulher pede, Jesus fica em silêncio, eu aprendi que, falou com alguém, a pessoa não responde, é no mínimo, falta de educar, Deus está faltando, com a educação, com essa mulher, delicadeza, falta de respeito, olha para mim, quando você pede, Ele não fala nada, três opções, primeira opção, vai ver aquilo que Ele já falou, é suficiente, e ainda não venceu, eu vou repetir, aquilo que, já passou, que Ele já falou, Ele já falou, ainda não venceu, quem sabe o que você precisa, é se agarrar, aquilo que Ele já falou, em outros momentos, você está vivendo o silêncio, e você diz, Deus está calado, quem sabe Deus, Deus não está calado, Ele está falando, de uma forma diferente, Ele está mudando, a dinâmica, com a qual Ele fala, com você, porque assim, acontece conosco, ao longo da vida, quando a criança, vai crescendo, a gente vai mudando, a maneira, como fala com ela, outras vezes, de fato, Ele está em silêncio, Ele te coloca, no lugar da espera, e está tudo bem, porque enquanto nós esperamos, nós crescemos, enquanto nós esperamos, nós aprendemos, a confiar em Deus, enquanto nós esperamos, a nossa fé amadurece, ter fé, quando Deus está falando sempre, ter fé, quando Deus está cercando, a gente sempre, ter fé, quando Deus está toda hora, dando provas óbvias, provas cabais, provas visíveis, da sua presença, é muito fácil, esse tipo de fé, aliás, eu diria para você, nem precisa de muita fé, porque a minha Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, que a fé, é a prova daquilo, que não se vê, silêncio, tem momentos que é silêncio, está tudo bem, quando o professor, aplica a prova, fica em silêncio, quando a peça está rolando, o diretor, não fica em cena, e também não fica falando, ele fica em, mas ele ainda está no controle, ele dirigiu o roteiro, ele sabe por onde vai, ele conhece o desfecho, fale comigo, silêncio, eu e você, nós vamos enfrentar, e aí, vou retroceder, vou desanimar, ou eu vou perseverar, porque ainda me resta um clamor, aí vem, segunda coisa, depois do silêncio, depois do silêncio, versículo 23, ela enfrenta o desprezo, das pessoas, fale comigo, o desprezo, mas Jesus, não lhe respondeu, palavra, então seus discípulos, aproximaram-se dele, e pediram, manda embora, pois ela vem gritando, atrás de nós, olha isso, esses discípulos aqui, Jesus amado, a mulher sofrendo, Jesus aqui, entre a mulher, e Jesus, estavam os, discípulos, que poderiam ser uma ponte, estavam sendo um muro, bloqueando a mulher, calando a mulher, dizendo Jesus, ela está gritando, manda embora, os discípulos, não sentem empatia, pelo problema da mulher, eles não se importam, com a sua dor, eles apenas, querem se livrar dela, e eu quero te dizer uma coisa, é duro que eu vou falar, mas é verdade, nem todo mundo, vai entender, o teu problema, e se compadecer, das tuas lutas, nem todo mundo, vai chorar, com aquilo que você chora, irmão, eu digo mais, tem gente, que vai diminuir, o teu problema, isso aí não é tão grande, outras pessoas, vão julgar, o teu problema, como os amigos de Jó, eu sei porque, que você está nessa viu, nem conhece, tem gente, que vai te culpar, pelo teu problema, tem gente, que vai falar, do teu problema, tem gente, que vai comentar, tem gente, que não vai se importar, mas eu tenho uma palavra de Deus, quem recebe? Não deixe, que a falta de empatia, das pessoas, interrompa, o seu milagre, essa noite, eu quero dizer, para você, não importa, quem está dando ombros, quem não está, quem está dando consolo, quem está dando desprezo, quem você precisa, procurar, é Jesus, faz como a mulher, os discípulos, se colocaram, entre ela e Jesus, mas eles, pegaram uma mulher, que estava decidida, em ter acesso, direto a Jesus, ela contorna, os discípulos, e ela vai, até Jesus, é isso que acontece, o movimento, nesse texto, é, o texto começa, com a mulher aqui, os discípulos aqui, Jesus aqui, passado um tempo, a mulher, se posiciona, direto, com Jesus, os discípulos, ficam para trás, e a mulher, fica diante de Jesus, e eu quero dizer, para você, que tem gente, que vai ter que sair, do caminho, e você vai ter que olhar, direto para Jesus, você vai ter que, falar direto, com Jesus, a pessoas, a quem eu preciso, falar nessa noite, no nome do Senhor, Jesus, se importa, menos com a opinião, A, menos com o comentário B, a tua resposta, está em Jesus, vai buscar a Jesus, vai falar com Jesus, ei gente, a gente não precisa, de torcida organizada, para buscar a Deus, a gente não precisa, de torcida organizada, para buscar a Deus, a gente precisa, de Jesus, terceiro obstáculo, que ela enfrenta, fale comigo, a agenda de Jesus, agora é duro, porque Ele responde, verso 24, mas Ele diz assim, olha isso, eu fui enviado, apenas as ovelhas, perdidas, de Israel, olha isso, é como se Jesus, dissesse assim, para aquela mulher, mulher, o plano do pai, não é que eu ministre, os gentios, apenas os judeus, você é dos gentios, você não é dos judeus, Jesus, deixa claro para ela, você não está, na minha agenda, ministerial, como é que você, responde, quando Jesus, olha para você, e diz, você não está, na minha agenda, essa história, poderia se encerrar, por aqui, sim ou não, essa mulher, poderia ter saído, dali dizendo assim, não foi o dia, porque não era, da vontade de, eita pau, agora pegou, agora pegou tudo, porque eu e você, aprendemos a orar, dizendo pai, que seja feita a tua, como é isso daí, a mulher está ouvindo, de Jesus, que não está, na agenda dele, ela podia dizer, então não é, da vontade de, Deus e correr fora, ela teria, uma desculpa teológica, para que o milagre, não acontecesse, ela teria, um respaldo bíblico, para que o milagre, não acontecesse, mas tinha um detalhe, que essa mulher, já tinha entendido, ela já tinha, quem sabe, entendido, que aquele Deus, que está na pessoa, de Jesus, ele em alguns momentos, está aberto, a conversar na mesa, e falar, olha, a priori, não estava na agenda, mas a depender aí, a depender, da nossa conversa, pode ser, que eu abra uma exceção, pastor, isso tem respaldo, na Bíblia? Tem sim, a Bíblia, fala de um homem, chamado Ezequias, que o profeta Isaías, foi lá e disse, Ezequias, assim diz o Senhor, por esses dias, você vai morrer, dessa doença, você não passa, a Bíblia diz, que antes que Isaías, conseguisse sair do palácio, Ezequias, o rei, havia se prostrado, diante de Deus, e ele disse, Senhor, tem misericórdia, da minha vida, e Deus fala com Isaías, o profeta, volta lá, porque eu mudei, o decreto, por causa da oração de Ezequias, e diz para ele, que a vida que eu ia encerrar, eu vou prolongar, entende isso, entende isso daqui, entende isso daqui, Deus fala com Jonas, e diz assim, Jonas, tem uma cidade, que eu já estou determinado, a destruir, o nome dela é Nínive, mas se tu for lá, e fizer uma campanha evangelística, tu pregar, e o povo converter, eu mudo o decreto, e em vez de juízo, eu mando salvação, tem momentos em que Deus diz, a priori não estava nos planos, mas a depender, de como está a nossa conversa, você está entendendo irmão, se a gente tem que aprender, a vencer a teologia, do que for para ser, gente que vive, com os braços cruzados, dizendo, se for da vontade de Deus, vai ser, se tiver escrito, se tiver determinado, se tiver definido, se tiver colocado, nas estrelas, esquece isso, esse fatalismo, isso não é bíblico, esse determinismo, essa resignação, pastor, eu sou assim, porque assim Deus quis, assim Deus determinou, assim Deus, tem muita coisa, na nossa vida, que não tem nada a ver, com vontade de Deus, é falta de posicionamento, e Deus está dizendo, assim, levante, 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 no nome de Jesus, porque Ele é a teu favor, posicione-se em fé, meu irmão, abra o seu coração, diga, Jesus, eu preciso é de ti, eu preciso é de ti, essa mulher fez, que nem a gente faz, sabe quando a gente está perreada, aí liga para a recepcionista, do médico, a gente diz assim, minha filha, tem agenda, ela diz não, aí você diz, dá para fazer um encaixe, quem está entendendo? tem hora que a gente tem que falar com Jesus, e dizer, Jesus, eu sei que tudo que tinha de anjo, aí hoje, o Senhor já mandou para a missão, mas dá para fazer um encaixe, aí, dá para fazer um encaixe, Jesus, dá para me colocar aí, pai, é uma mulher que sabe o que ela quer, é uma mulher que está definida, determinada, diante do Senhor, dizendo, Deus, eu sei aquilo que tu tens, tu tens planos de vida, tu tens planos de transformação, eu quero a minha filha liberta, pai, ela vence a agenda de Jesus, outro obstáculo, mas por fim, ela vence os testes de Deus, fale comigo, os testes, e eu encerro com isso, ele respondeu, dizendo assim, por fim, dizendo, olha, não é certo, tirar o pão dos filhos, verso 26, lançá-lo aos cachorrinhos, agora foi doloroso, Jesus está chamando a mulher de cachorrinho, o detalhe aqui, o detalhe, a maneira como os gentios, eram chamados pelos judeus, era exatamente essa, cães, Jesus, ele utiliza o diminutivo, para remover o pejorativo, mas ele mantém o confronto, ele remove o que é ofensivo, mas ele mantém o tom de confronto, ele está querendo confrontar aquela mulher, ele está querendo mexer com aquela mulher, ele está querendo dizer, ei, 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 não é para você, aí você diz, mas como assim, o que é que Deus está fazendo aqui com ela, eu te digo, ele não estava negando, ele estava testando, Jesus não está negando, Jesus está testando, Jesus está testando, eu quero saber até onde essa mulher está disposta a ir nessa conversa, nessa oração, nesse diálogo comigo, até onde ela está disposta a ir, ela vai entregar os pontos, ou ela vai prosseguir clamando, ele está testando, e ela responde dizendo, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, sabe o que é isso? essa mulher estava dizendo, eu não estou interessada, se tu me chama de filha, de cachorrinho, eu não estou interessada em nome, status, título, eu não estou interessada em pronome de tratamento, eu só quero uma coisa, eu quero que o Senhor libere cura para a minha filha, teste, e os testes de Deus, somente a perseverança vence, e quando nós perseveramos, meu irmão, quando nós perseveramos, a nossa fé no processo cresce e amadurece, quantas luzes se apagam, eu vou encerrar e nós vamos orar sobre isso, esse texto ele encerra com Jesus elogiando a fé, e dizendo assim, mulher, olha, olha o detalhe, mulher, grande é a tua fé, seja feito, conforme você deseja, naquele mesmo instante, a menina foi curada, olha bem, Jesus está olhando para aquela mulher, e Ele diz, grande é a tua fé, o problema da mulher estava em casa, ela clamou para que Jesus operasse, na vida daquele que estava em casa, mas naquele dia, Jesus estava pronto para trabalhar, não apenas em quem ficou em casa, mas também em quem veio para a presença dEle, na vida da filha daquela mulher, Ele queria operar libertação, mas na vida daquela mulher, Ele queria operar transformação, porque eu sei disso, eu sei porque aquela mulher, ela entra naquela conversa de um jeito, ela sai daquela conversa de outro, não é apenas com o seu milagre em suas mãos, isso seria muito bom, isso curaria a sua filha, isso resolveria o seu problema, mas naquele dia, Jesus estava querendo transformar a vida, não apenas da menina, mas da intercessora, daquela mulher, Jesus estava querendo fazer algo na vida daquela mulher, Jesus estava dizendo, ei, eu estou trabalhando na sua fé, Jesus fica calado, depois Jesus coloca obstáculos, Jesus responde de maneira áspera, Jesus testa, o que Ele está fazendo com todos esses obstáculos? Se não dando a mulher a oportunidade de ter uma fé que amadurece, uma fé que cresce, que cresce, que cresce, até então Jesus olhar e falar, grande é a Tua, e eu quero dizer para você, porque é sobre isso que nós vamos orar, você que tem orado, tem questões que você tem orado, causas que você tem clamado, súplicas que você tem entregado para Deus, eu quero dizer para você, que Deus não está apenas trabalhando em teu favor, eu quero dizer que Deus também está trabalhando em teu interior, eu quero dizer para você que Deus não está apenas disposto, a te entregar de maneira rápida e pronta, essa resposta que você tem pedido, não, não, esse milagre, amém, está a caminho, se assim o Senhor desejar, mas deixa eu te dizer, Ele está trabalhando em você, enquanto você suplica, Ele está trabalhando em você, enquanto você ora, Ele está mudando você, Ele está reconfigurando você, Ele está fazendo como Ele fez com a vida daquela mulher, Ele está te conduzindo a um lugar de maior confiança, de maior dependência, Ele está te conduzindo a um lugar de maior entrega, meu irmão, nessa noite Deus está dizendo, ei, para de achar que o milagre vai acontecer apenas, quando Ele vier de maneira total, completa, pronto, não, Ele já está acontecendo no teu interior, Jesus já está trabalhando dentro de você, Ele já está mudando você, será que você pode ficar de pé no seu lugar, fecha os teus olhos, ah, Jesus, 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 não desista, ainda te resta um clamor, eu quero orar por pessoas, estão vivendo obstáculos aqui, de diferentes tipos, esses que eu preguei, esses que eu mencionei aqui agora, por exemplo, e eu quero orar pela graça de Deus sobre a sua vida, você vai perseverar, você vai avançar, perseverando, confiando, dependendo, levante a sua mão onde você estiver, levante a sua mão, Espírito Santo de Deus, eu quero orar por cada coração que está aqui nesse lugar, Senhor, Tu sabes, ó Deus, o nosso tamanho, a nossa envergadura, sabes também, ó Pai, de que somos feitos, a nossa estrutura, tão facilmente fazemos como Pedro, paramos de olhar para Jesus, e olhamos para a força do vento, mas nessa noite Senhor, nós te pedimos, dá-nos ó Pai a Tua graça, para que a gente aprenda, aprenda a confiar, e a depender totalmente de Ti Senhor, desistir Senhor ó Deus, é uma opção para muitos aqui, mas eu oro, que essa opção seja cancelada, e que uma nova força possa revestir esse coração, que uma nova graça, uma nova unção, um novo vigor espiritual, se apodere do Teu povo aqui nessa noite, ó Deus, nós oramos ó Deus, olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, eu oro Senhor ó Deus, pessoas que estavam prestes a parar de crer, voltem a crer agora no nome de Jesus, em o nome de Jesus, levante a sua mão aí no seu lugar Pai, eu oro, eu oro Senhor ó Deus por nova fé, eu oro Senhor ó Deus por uma nova confiança, eu oro Senhor por um renovo de esperança, eu oro Senhor ó Deus pessoas ó Pai, que estavam prestes a entregar os pontos, a dizer não dá mais, não dá mais, não dá mais, eu oro Senhor ó Deus todo esgotamento espiritual, sendo revertido, e sendo curado para a glória do Teu nome Senhor, oh Espírito de Deus eu oro, eu oro enche Senhor ó Deus esse coração, de uma fé nova, vai orar de novo, vai clamar de novo, vai crer de novo, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, vai crer de novo, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, assim nós cremos ó Deus, assim nós cremos, para a Tua glória, ah Jesus,